Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. No próximo dia 1º de junho, em Londres, Real Madrid e Borussia Dortmund vão disputar o troféu da Liga dos Campeões da atual temporada. E essa decisão, sem dúvidas, será um dos jogos mais emblemáticos na carreira do inglês Jude Bellingham, o único jogador que estará em campo que já teve a oportunidade de vestir essas duas camisas. Aproveitando então essa situação, o gol de Canela resolveu vasculhar na história para encontrar outros casos de jogadores que conseguiram defender as cores do Real Madrid. seguido Borussia Dortmund ao longo de suas carreiras. Vale destacar que levamos em consideração apenas os casos de atletas que jogaram pelo elenco principal dos dois clubes. Por exemplo, o brasileiro Reynier, que defendeu o Real Madrid Castilha antes de assinar com o clube alemão, não será citado aqui, beleza? Dito isso, bora para o vídeo. Após se destacar com a camisa do Deportivo La Corunha, o volante brasileiro Flávio Conceição, por um pouco mais de 20 milhões de dólares, foi contratado pelo Real Madrid. Apontado na época como um dos melhores volantes brasileiros no Velho Continente, Flávio defendeu os merengues por três temporadas. Ao longo desse período, conquistou títulos importantes, como uma Liga dos Campeões e dois campeonatos espanhóis. Mas devido à forte concorrência no meio de campo, não conseguiu apresentar no clube o mesmo futebol de outrora. Foram 74 jogos, sendo 56 como titular, dois gols e duas assistências. Sendo assim, em julho de 2003, logo após a chegada do inglês David Beckham ao Real, Flávio foi emprestado ao Borussia Dortmund. No clube alemão, apesar de ter sido apresentado como uma das maiores contratações para a temporada 2003-2004, o brasileiro protagonizou uma passagem bem discreta. Sofrendo com problemas físicos, só conseguiu entrar em campo 16 vezes e marcou um único gol. Logo, o Dortmund optou por não exercer o direito de compra e devolveu Flávio ao Real Madrid ao final da temporada. Após essa aventura na Alemanha, o Brazuca ainda defendeu as cores do Galatasaray da Turquia e do Panathinaikos da Grécia, mas em 2005 optou por encerrar a carreira para ficar mais próximo da família. Flávio Conceição tem hoje 49 anos e trabalha como empresário no ramo imobiliário. Zagueiro da seleção alemã nas Copas do Mundo de 2002 e 2006 e na Eurocopa de 2008, Christoph Metzelder também é um dos poucos jogadores a vestir as camisas dos dois finalistas da atual Liga dos Campeões. Entre 2002 e 2007, Metzelder foi um dos principais pilares da defesa do Borussia Dortmund. Além de ter feito mais de 150 jogos pelo clube ao longo desse período, fez história ao participar do título da Bundesliga na temporada 2001-2002. Depois, após não renovar contrato com o clube alemão, o zagueiro chegou sem custos ao Real Madrid. Contratado para ser uma espécie de reserva de luxo, Metzelder ficou três anos no clube espanhol e, no geral, teve uma passagem muito discreta. Tanto que muitos torcedores nem lembram desse episódio. Sofrendo conseguidas lesões, só entrou em campo 31 vezes ao longo do contrato, o que foi crucial para perder espaço na seleção alemã. Pelo menos colocou no currículo dois títulos, um Campeonato Espanhol e uma Supercopa da Espanha. Curiosamente, após deixar o Real, Metzelder resolveu retornar à Alemanha para jogar em um dos maiores rivais do Dortmund, o Schalke 04. Por lá também ficou por três anos, somou 74 jogos oficiais e participou da conquista de uma Copa da Alemanha e de uma Supercopa da Alemanha. O zagueiro ainda teve uma breve passagem pelo modesto Halten da 7ª Divisão Alemã antes de anunciar definitivamente a aposentadoria dos gramados em 2014, aos 33 anos. Ele hoje tem 43. Há um pouco mais de três anos, ganhou as manchetes internacionais ao confessar à justiça alemã ter cometido o crime de divulgação de por... infantil. O caso do volante alemão barra turco, Nuri Sahin, é, talvez, uma grande exceção. Afinal, ele é o único que conseguiu fazer uma espécie de bate-volta. Revelado profissionalmente pelo Borussia Dortmund, Sahin foi apontado como uma das grandes revelações do clube entre 2005 e 2011. Chegou a possuir o recorde de jogador mais jovem a atuar em uma partida do Campeonato Alemão, assim como de atleta mais novo a marcar um gol na primeira divisão alemã. Já em julho de 2011, logo após ajudar o Borussia Dortmund a vencer a Bundesliga, o volante foi anunciado como novo reforço do Real Madrid. Com apenas 22 anos na época, sua negociação custou aos cofres merengues um pouco mais de 10 milhões de euros. Infelizmente, uma lesão sofrida em um dos joelhos em sua reta final de contrato com o clube alemão atrapalhou demais a passagem de Sahin pelo Real Madrid. Perdeu muito espaço no elenco antes mesmo de estrear, tanto que após se recuperar da lesão, entrou em campo apenas 10 vezes e marcou um único gol ao longo da temporada 2011-2012. Colocado na lista de transferências do clube, Sahin teve uma breve passagem por empréstimo pelo Liverpool, antes de acertar em janeiro de 2013 um retorno ao Borussia Dortmund. A princípio chegou por empréstimo, mas logo foi comprado em definitivo pelo clube alemão e por lá ficou por mais 4 anos. Ainda passou por Wetter Bremen e pelo Antaliaspor da Turquia, antes de anunciar em agosto de 2020 sua aposentadoria dos gramados. Hoje com 35 anos, Sahin trabalha na comissão técnica do Borussia Dortmund. E para finalizar, considerado hoje uma das principais estrelas do PSG e da seleção do Marrocos, o lateral espanhol Ashraf Hakim foi, até pouco tempo, uma das principais promessas do Real Madrid. Passou por praticamente todas as equipes de base e entre 2016 e 2017 teve algumas oportunidades no elenco principal. Foram 17 jogos, 2 gols e 1 assistência. E ainda participou das conquistas de uma Liga dos Campeões e de um Mundial de Clubes da FIFA. Ao perceber então que no clube espanhol teria pouco espaço para evoluir o seu futebol, em julho de 2018, Hakimi acertou um contrato de empréstimo para jogar no Borussia Dortmund. Na época, ele tinha só 19 anos e já era um jogador com convocações regulares para a seleção marroquina, tanto que jogou a Copa do Mundo de 2018. O lateral ficou exatos dois anos defendendo as cores do clube alemão. Teve uma passagem muito boa, somou um total de 73 jogos, 12 gols e 17 assistências. Em julho de 2020, Hakimi foi vendido pelo Real Madrid à Inter de Milão por um pouco mais de 43 milhões de dólares. Mas já no ano seguinte, por quase o dobro do valor, assinou com seu atual clube, o PSG. Ele hoje tem 25 anos. Qual dessas passagens você não lembrava? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Até mais! E não se esqueça, se inscreva no canal.